Deus é, Deus está, me ajudará Deus é, Deus está, me ajudará Deus é, Deus está, me ajudará Ai vocês estão muito quietinhos, vem, diga isso Deus está, Deus está, me ajudará Olha essa verdade que eu tenho pra falar Não há o que temer, nem se desesperar Deus ajudará e responderá Passa a crer